Hey, fala aí meus mitos, beleza? Alepão aqui, trazendo mais um vídeozão insano, gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire. E tropa, hoje tô aqui na conta da minha inscrita, Eloá, uma menina que comentou pra caramba, cara, no meu último vídeo, mano. Ela mandou tanto comentário, flodou lá no direct do meu Instagram também, que eu acabei percebendo a conta dela, né? Ela ali, tropa, como vocês podem perceber, é uma inscrita level 54 e me falou, tropa, que nunca fez nenhuma recarga no Free Fire. Já joga aí há muito, muito tempo mesmo. Ela me falou, eu acho que eram dois anos que ela já tá jogando, coletando os itens de graça também. E como vocês podem ver, tropa, ela nunca upou nenhum passe de Elite, doido. Hoje aí vai ser o dia que a gente vai tá realizando o sonho dela. Como vocês podem ver também, tropa, chegou aqui eventinho das camisas de time. Vamos tá adquirindo uma camisa insana pra essa cria. E minha tropa, o sonho dela é ter o personagem CR7, doido. Vamos tá adquirindo aí, com certeza, o personagenzinho. Eita, misera, o bicho até sumiu, minha tropa. Mas antes, tropa, vamos ver aqui o cofre dessa mita, mano. Meu Deus, cara. Como vocês podem ver, mano, a maioria das skins, posso falar ali que 99% das skins foram dadas de graça, né? Pelo menos as skins que ela tem, ó. Tem uma camisa de time, que ela pode ter conseguido aí, em uma caixazinha da Garena. Enfim, doido. Muitas, muitas skins de evento. Uma inscrita merecedora pra caramba. E olha que hypado, tropinha. Tem o tênis branco permanente também, doido. Ó, ela já tá ali com duas pedras de evolução. Vai dar pra pegar mais uma pedrinha e tentar roletar na incubadora, pra gente conseguir aquele pacotezão feminino brabo. Enfim, minha tropa, vamos ver aqui a coleção dela, mano. Se ela tem, ó, não tem emotezinho do cachorro dançando funk, podemos tá adquirindo na canta dela também, daquele modelão. E vamos ver aqui, tropa. Mochilinha, se a gente puder investir em mochila, vou tentar adquirir pranchazinha. Meu Deus do céu, tropa. Ela não tem nenhuma prancha 3D bonita, cara. É, tô vendo que vai ser difícil a missão, mas cês tão ligado que o Leponzeira não desiste nunca, né, mano? Vamos gemar essa conta, deixar ela do hype, meus manos. E, meu Deus, tropa, ela tem a caixama do dragão, cara. Leve um ali, provavelmente ela deve ter conseguido com um giro. Meu Deus do céu, tropa. Que coisa insana, meu pivete. Vamos tentar adquirir aí algumas caixas pra upar também essa AK. E, meu Deus, mano, não tem skin de katana e não tem parede de gel, cara. Que isso, temos muito trabalho pela frente. Mas antes, tropa, se você também tem uma conta humilde aí, sonha em ser gemado pelo Leponzeira. Já sabe, né, doidão? Assiste esse vídeo daqui até o final. Eu vou tá fazendo algumas perguntas, tropa. E quem responde todas as perguntas que eu faço, eu sempre seleciono aí pra tá dando aquela gemada insana, meus manos. Assim que a gente bater a nossa metazinha de 12 mil likezão, vou tá selecionando um dos comentários aqui do vídeo. Pra dar aquela gemada insana em um videozão do Leponzeira. E, tropa, vou sortear pra vocês também, assim que a gente bater 10 mil likes, né, mano? Hoje o Leponzeira tá bonzinho. Assim que a gente bater 10 mil likezão, vou tá sorteando duas recargas de 600 diamantes, mano. Então não esquece de comentar o seu ID. Se inscreve no canal do Lepon, um videozão pra vocês. Todo dia, às 18 horas. Tem dia que atrasa um pouco, tropa. Mas, enfim, todo dia tem vídeo pra vocês, mano. Vou fazer aquela recarga insana aqui. Colocar alguns diamantes. E eu já volto, tropa. Pronto, família. Já tá ali na conta dela. 5 casão, 614 diamantes. Vamos fazer aqui uma coisa que eu esqueci ontem, cara. Vamos coletar a recarga acumulativa insana, mano. Ó, passou ali de 6 casão de diamante. Vamos vir aqui também no eventinho de recarga. Hoje chegou aí, evento de recarga. Aliás, hoje não, né, mano? Hoje tá acabando esse evento daqui, doido. Ave Maria, tropinha. Ó, conseguimos logo ali mais uma pedra de evolução. Se não me engano, ela tava com duas pedras. Agora já tamo com quatro. Cê tá doido. Parecendo o cracudo, minha tropa. Mas, enfim, cara. Bora na sequência aqui, então. Adquirir também uma parede de gel insana. Paredezinha de gel do Natal, cara. Eu acho que a Garina tá com problema, homem. Colocando skin de parede de gel no evento de recarga do ano novo, cara. Eu acho que, na moral, que eles esqueceram de colocar essa parede de gel. E colocar agora, tá ligado? Dois eventos de recarga ao mesmo tempo. Colocar uma parede nada a ver, né? E, meu Deus, tropa. Três eventos de recarga ao mesmo tempo, maluco. Que isso, cara. Ó, já conseguimos ali um token da Estrela Dourada. Vamos vir aqui também. Ah, moleque doido. Coletar caixazinha. Bola na rede A e bola na rede B, mano. Coisa boa demais. Vai dar pra conseguir aí algumas camisas de time. E, tropa, vamos começar, mano. Abrindo aqui essas caixas que a gente conseguiu. Será que a gente faz a boa, mano? Na real, deixa eu escolher aqui, ó. Quero a camisa da Argentina, mano. Será que vem, tropa? Ó, meu Deus, camisa do Peru, amigo. Eu não quero a camisa do Peru, não, mano. Sai daqui, garina. Tá me estranhando, homem. Ó, vamos aqui então, minha tropa. Queremos aqui a camisa do Brazucas, mano. Vamos. B, A, ó, tropa. Que isso, cara? Camisa do Uruguai, moleque doido. Que isso, uma das camisas mais legais de time aí, com toda certeza. E, minha tropa, se você ainda não tem alguma camisa de time, ou se você não tem nenhuma, né, já comenta pra mim, mano. Ah, melhor, tropa. Comenta aí pra mim quantas camisas de time que vocês têm, cara. Quero ver aí quem tem poucas camisas, ou se tá faltando só um pouquinho pra você completar a sua coleção. Já comenta aqui pra mim, mano. Comenta aí, quero ajudar os inscritos mais humildes. E, tropa, meu Deus, vamos adquirir logo, antes que eu esqueça também, o personagem Crono, né, cara? Já que é o sonho ali da Eloá ter o personagem Crono, vamos adquirir ele com sucesso. Aproveitar que tá com descontinho, coisa boa, né, doidão? Ó, 469. Muito brabo, tropinha. Quem ainda não tem o personagem Cronozeira, já comenta aí pro Lepão, mano. Não se esquece de deixar o comentário. Lepão, eu já tenho o Crono. Ou Leponzeira, eu ainda não tenho o Crono, mano. Vou escolher pegar o Crono, já que ela falou que era o sonho dela, né? Vamos ver aqui se ela tem... Ah, não, cara. Ela já gastou o cartão level 8, mano. Ô, tropa, vocês são famintos pra gastar essa recompensa da Galena, hein, doido? Ave Maria! Leponzeira não conseguiu upar um personagem ainda com o cartão doido. Que isso, tropa? Vamos vir aqui, então, ó. Tô ligado que hoje chegou o evento Grafitando. Cadê, mano? Pré-venda do passe, depois a gente pode adquirir também Gold Trivela. Ué, tropa, esse daqui é o Grafitando, mano? Deixa eu ver aqui. Ué, a Galena mudou. Meu Deus do céu, a Galena tá reciclando até os eventos, minha tropa. Cê tá doido. E que caixa que é essa aqui, mano? Caixa com 7? Que boba é isso? Vamos roletar aqui, então, tropa. Tem duas caixas aqui que eu tô curioso em saber qual que é a premiação que vem nela. Vamos ver aqui, ó. Essa caixa preta e essa... Meu Deus, mais uma caixa de camisa de time, cara. Leponzeira vai ficar hypadão, minha tropa. Sente a pressão. Ó, duas caixas. 7. Meu Deus, isso era pra ser uma caixa e 14, mano. Não dá, tropinha. Vamos lá, então. Ó, mais um sapato. Sapato esportivo aí, amarelo com branco. É bonitinho, né? E caixa bússola de prêmio. Mano, que caixa que é essa boba? Deixa eu ver aqui, tropa. Não é possível ou não, cara? É caixa nova isso daqui? Caixa... Ué? Ah, não, tropa. Essa caixa chegou na loja ontem, né? Deixa eu ver essa daqui. Ah, essa daqui é nova, tropa. Caixa 7 aí. Acho que é exclusiva do evento. Ó, um bicho piruleta, homem. Ave Maria. Vamos abrir aqui, ó. Meu Deus do céu. Só vem estrela, homem. Ó, camisa da Argentina. Faz a boa, garaninha. Ah, bermuda, cara. Eu não quero bermuda, não, garaninha. Para de trollar o Lepão, mano. Ó, vamos lá, então. Caixa da bússola. Ah, não. Só vai vir bússola. É claro que você viu só bússola, né, mano? Nem vou... Ó, vem alguma coisa boa, mano. Ah, tropinha. Chama, não deixa. Lepãozera já pegou mais uma panela. Muito braba, doido. Que isso? Panelosa dourada em duas caixas apenas. Vamos voltar aqui para o nosso evento, né, tropa? Tamo dando sorte. Então, bora aproveitar aí que a maré de azar tá longe, mano. Vamos vir aqui, então, ó. Atualização. Meu Deus, tem que pagar nove diamantes para liberar, cara. Ah, não. A garaninha tá roubando, cara. Ó, conseguimos ali. Skinzinha do Pet Fênix. Porém, eu acho que ela já tinha... Meu Deus, cara. Consegui já alugar as caixas do bolo na rede, filho. Falou. Eu vou passar para a parte de cima, tropa. Quero nem saber dessa mochila feia da amizade. Meu Deus, tropa. Pacote bola na rede B. E para que serve essa estrela, mano? Eu acho que tem algum evento de troca, tropa. Deixa eu conferir aqui, mano. Se compensa a gente tentar pegar aí essa estrela. Troca de gel. Não, né? Troca de gel não, mano. Cadê essa bomba do rato, né, tropa? Ó, troca de Natal. Não é troca... Meu Deus, cara. Eu estou mais perdido aqui que a zeitora na boca de banguela, tropa. Não dá, mano. Ó, troca prateada. Não é troca prateada. Troca dos craques. Ih, rapaz. Meu Deus. Uma estrela aí, tropa. Equivale a uma camisa, cara. É, estou achando que isso aqui não vale muito a pena não, hein, tropa. Se fosse uma estrela ou uma camisa, era mais Mac Johnson. Mas eu estou achando aqui que isso aqui é... É ossada, minha tropa. Vou pegar aqui só caixa mesmo. Vou pegar aqui caixa bola na rede B, né, tropinha? Acho que essa daqui é a que tem do Brasil. Vamos, Garina. Ah, não, cara. Conseguimos camisa Tiga Itague Uke. Que Tiga Itague Uke? De onde que é esse país aqui, tropa? Vocês sabem de onde que é essa camisa, mano? Quem souber aí, já comenta pra mim porque eu não faço ideia, tá ligado? Eu acho que essa daqui é o quê? Bolívia? Sei lá, mano. Eu não entendo muito de futebol não, minha tropa. Você está doido? Bora aqui então. No cofre tem outras caixas, né? Eita miséria, tropinha. Tamo com quatro caixas. Bola na rede B, mano. Vamos abrir então de um por um. Vamos. Ó, camisa amarela ali, café dourado. Que café nada a ver, tropa. A Garina, meu Deus, a Garina está bêba, mano. Ó, vamos aqui. Conseguimos aí short mar vermelho. Pelo menos isso aí o nome faz sentido, né? O short é vermelho. O short é mamar. Meu amigo do céu. Camisa da França, minha tropa. Leponzeira está hypado, doidão. Sente a pressão, mano. Ó, minha... Não, cara. Tinha que finalizar com bermuda, cara. O raiva da Garina, mano. Eu só queria uma camisa, Garina. Para com isso, doido. Ó, conseguimos ali logo camisa aí da França, camisa do tigre aí, que eu não faço ideia de onde que é. E conseguimos um café dourado. Sai daqui, café. Eu não quero blusa de café, não, doido. Ó, conseguimos ali a bermudinha, mano. Vou deixar essa bermuda vermelha, né, minha tropa? Tá ligado. E ó, conseguimos ali também um bootzinho amarelo. Ô, combinação feia da misera, doido. Que isso, cara? Vou até deixar aqui, ó. É, esse daqui já ficou melhor, né, tropinha? Já ficou coisa boa esse cabelo aqui, não combina, não. Depois eu monto a combinação, né? Vamos focar aqui, mano, nos eventinhos muito, muito braços. Cabos que chegaram no nosso Frifas, né? Vamos aqui, então, ó. Selecionar de uma vez a mochilinha da noite do Halloween. Lembrando, mano, que o nosso foco é o emote do cachorro. Se a gente conseguir, emotizão do cachorro. Leponzeira vai meter o Zignalda aqui. Então só, bora, mano. Ó, ticket da incubadora. Vamos. Ah, não, cara. Paraquedas não, garina. Não faz isso com o Leponzeira, mano. Que isso, cara? Ó, pacote Dragão Vermelho, 399 de Dima. Bora, mano. Pedra Devolo Nelson, emote, 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 emote. Ai, cara, pacote principal, mano. É, tipo assim, eu não ia reclamar, né? Mas eu quero o emote, cara. Vou ter que comprar aqui o carro esportivo. Para conseguir aí, emotizão, dançando funk com o cachorro. Muito brabo. E, minha tropa, na moral, vocês acham que compensou, mano? Praticamente aqui eu paguei 699 Dimas. E uma skin de gel. O emote do cachorro. E uma skin de carro esportivo também. Eu não sei, tropa. Se compensou muito. Mas, enfim, né? Bora vir aqui de uma vez. E já deixar equipado daquele modelão. E, minha tropa, quem também tem o sonho aí de ter o emote dançando funk com o cachorro. Já comenta um pra mim, mano. Comenta um aí. Quero saber quem ainda não tem esse emote. Então, só bora, ó. Conseguimos ali também. Mochilinha do Halloween, né? Tá ligado. Um paraquedas muito feio, mano. Cadê? Olha só que paraquedas estranho, doido. Ave Maria, tropinha. Lepozera não tá hypado, não, doido. Ah, não, tropa. Esse carro não tem nem efeito, cara. A Garina tá roubando, mano. Eu vou falar é nada, tropa. Cê tá doido. Bora aqui, então, ó. Pra frente, cara. Temos aí mais quatro casão, né? Na verdade, 3.978. Porque vai ter cara aí... Ah, Lepão, você não tem 4 mil diamantes. Eu tenho 3.978. Falta 22 diamantes. E o filho de Cristo tá brigando com o Lepozera. Mas, enfim. Vamos aqui pro evento, mano. Da bexiga. Acho que dá pra gente pegar aí pelo menos um pacote aqui, né? Vamos tirar essa música da misera. E vamos roletar, doido. Ó, vamos lá, então. Meu Deus, cara. Ela selecionou o pacote do Griffin, cara. Cê tá doido. Esse pacote aqui é feio demais, doido. Ó, vamos lá, então. 49. Vamos conseguir... Ah, não, cara. Pet skin do Shiba Vulcano, mano. Eu não quero esse skin, não, Garina. Dá skin principal pro Lepozera, mano. Ah lá. Conseguimos logo a SKS, né? As premiações sempre estão ficando pro final, tropa. Não tô aguentando esses eventos, não, mano. Muito programado, família. Ó, vamos lá, então. Conseguimos aí o sapato com o nome mais difícil do Free Fire. Tênis Shush. Shush. Meu Deus do céu. Sai daqui esse tênis, mano. Ó, vamos lá, então, cara. 399. É claro que ia vir emote, né, tropa? Emotezão do Buia. Pelo menos esse emote aqui é um emote exclusivo. E, meu Deus do céu, cara. 599 dimas pra conseguir a skin do Griffin. Mas já tá ali na conta, né, minha tropa? Vamos pegar aí agora. Acho que a gente pode pegar o quê? Vou pegar um pacote feminino, tropinha. Vou pegar pacote da Rainha do Ring. Já que aí, né, tropa? Ela é uma inscrita. Provavelmente ela possa usar aí personagens femininos, caso ela queira, né? Vamos adquirir aqui, ó, uma skinzinha feminina também, ó. Jeruzão de 29. É claro que ia vir ali caixa do Jazz Clássico, né, mano? Vamos. 59 já tá caro, garina. É, conseguimos ali aquele sapatinho do sobrevivente também. Bora, garininha. Ó, bichigada, tropa. Conseguimos ali mais 5 bichigolas. Insanamente insana. Vamos aqui, ó. 199. Meu Deus, cara. Skin de MP5. Se vier agora emote, eu vou ficar bravo, tropinha. Ah, não, cara. Ah, meu Deus do céu, tropa. Lepãozera vai fartar, mano. Não dá não, tropa. Será que compensa, mano? Girar aqui 599. Olha só que coisa cara, maluco doido. Não dá, tropa. Pelo menos aí, adquirimos um pacote Rainha do Box na canta da Eloa também. Daquele modelão. E tropa, daqui eu não quero mais nada, mano. Vou selecionar aqui uma skin só pra gente tá pegando aí. Ou compensa, né, tropinha? Compensa a gente dar as roletadas mais baratas, né? Depois eu vou ter que fazer mais uma recarga. Quero pegar pra ela logo também o próximo passezão de Elite. Então só bora, mano. Ó, bichiga. Ah, não, cara. Caixa de Evolução da K. Ah, pelo menos ela tem a K, né, tropa? Vamos aqui, então. Eu tenho que ver quantos diamantes que a gente vai precisar, né? Tipo assim, eu quero comprar aí já o próximo passe de Elite pra ela. Capa Fantasma. Porque, tipo, o passe desse mês, tropa, ela só tá com 75 emblemas, tá ligado? O mês já tá acabando. E ela não vai conseguir completar e pegar todas as skins. Então eu acho que compensa mais a gente pegar aí de uma vez o novo pacote, né? Que tem aí, ó, Necromano. Muito, muito brabo. Vamos conseguir também essa skin feminina, mano. Da Necromana aí. Que tem, olha só, mano. Esse cabelo dela realmente ficou sensacional. Além, é claro, né? De uma skinzinha de granada em forma de coração, mano. Eu gostei pra caramba. Acho que essa pré-venda tá valendo a pena. Enfim, minha tropa. Quem também quiser aí que o Leponzeira esteja pegando passes de Elite pra vocês. Já sabe, né, meu mano? Comenta aí. Lepão compra pré-venda pra mim. Quero ver as contas mais humildes. E tropa, nunca esquece, mano, de deixar aí sempre o seu ID na frente, tá ligado? Eu sempre tô olhando as contas mais humildes pra adquirir ali algumas coisas com sucesso. Mano, acho que eu vou colocar aqui, tropinha, mais uns 500 dimas, tá ligado? Eu tenho um saldozinho aqui na Google Play. Vou recarregar na conta da cria e já volto, meu mano. E pronto, minha tropa. Já coloquei ali mais 522 dinamantes insanos. Vamos voltar aqui pro eventinho da bexiga, tá ligado? Quero ver se a gente consegue pegar aí mais alguma coisa baratinho. Meu Deus, cara, cartão level 8. O nosso crono vai ficar hypado, doidão. Sente a pressão, cara. E minha tropa, quem também quer que o Leponzeira aí esteja pegando aí na sua conta cronozinho totalmente upado, já comenta. Mano, pode comentar muito, tá ligado? Ah, não, cara. Tudo menos cartão de Dima Royale, doido. Eu só queria pegar ali bexiga, cara. Porém, se eu roletar agora, tropa, tô com medo de vir ali paraquedas, cara. Vou tentar, tropa. Vou tentar a sorte. Ah, não, cara. Paraquedas não, garina. Tá tirando, mano. Eu só queria mais bexiga, cara. Ou bexiga ou pedra de evolução, né? Tô vendo que a gente sentou. Foi na cabeça, minha tropa. Não dá, doido. Vou ter que pegar aqui. O quê, ó? Temos 7 bexigas. Dá pra gente investir na incubadora, né? Ela tava ali com algumas pedrinhas de evolução. A gente pode tentar gastar aqui todas as bexigas nesses tickets bravos. Então só bora, minha tropa. Vai dar pra pegar ali, se não me engano, 14 tickets da incubadora. A gente também ganhou ticket em algum outro evento, se não me engano, né? Posso tá enganado? Posso tá, né, tropa? Leponzeira não bate muito bem da cabeça, não. Mas, enfim, doido. Vamos passar aqui pra frente. Tá na hora da gente upar também. Nosso personagenzão, cronzeira, apeludo, minha tropa. Ó, level 8. Que isso, cara? Muito roubado, família. A ver Maria, tropa. Vamos aqui, então. De sortezão, Royale do Hype, né? Ela tá com 58 de sorte. Meu Deus, atualizou a skin do Sorte Royale, mano? Ué, tropa. Não era pra vir uma skin masculina, mano? Que boba de skin é essa? Pacote Comandante Furiosa. É, né? Fazer-se o quê, minha tropa? Vamos, mano. Caixa Dourada. Bora. Vem a skin principal, doido. Vamos. Leponzeira é incrível, mano. Vamos. Bora, tropa. Pacote Comandante. Vamos, moleque doido. Já comenta o Lzão de Leponso. Tô, tudo. Tô, tudo. Tô, tudo é nóis. Que isso, minha tropa? A Leponzeira é bapu, doido. Não tem como, cara. Já coletamos ali. Tá facinho, minha tropa. Vamos lá, então, cara. Meu Deus. Tem um cartão de... Também também esse arma royale. Tá fake. Só a boba do rato, doido. Ó, vamos lá, então. Meu Deus. Dezenove tickets da Encuma Nelson. Bora, galerinha. Um projeto. Mano, eu nunca te pedi nada, doido. Vamos lá. Comida de pet. Emblema do passe. Ah, não, minha tropa. Tá tirando, cara. Vamos, galerinha. Um projeto, mano. Projeto. Eu não quero pedra. Uai, meu Deus. Parou antes. De novo isso aqui, galerinha. Uh, minha tropa. Já veio o projeto do bom, mano. Chama no deixe. Chama no like. Porque o Leponzeira tá como filhote. Dando um vapo, doido. Ó, vamos lá. Ai, achei que eu vi mais um, ó. Vamos lá. Meu Deus, cara. O azar da bobune, que eu tropa. Olha lá. Milhões de cartões de personagem, doido. Ave Maria, tropinha. Vamos roletar aqui mais rápido, então. Ó, Leponzeira só quer o projeto, mano. Só o projeto. Ai, nos interessa. Tô vendo que não vai vir mais nenhum projeto em tropa. Cê tá doido. Ó, vamos entrar aqui de uma vez, então. Vou adquirir o pacote do Viajante Carbono. Porque, tipo assim, minha tropa. Essa calça branca, com certeza, vai ficar muito desejada. Então, eu vou deixar na conta dela, né? Tá ligado, meu cria. Vamos passar pra frente, então. Onde mais a gente pode roletar. Tipo assim, tô com 149. Só se a gente der muita sorte aqui, né, tropa. Vamos. Queremos um pacote, tropa. Ai, cara. Caixa do Jazz Clássico, mano. Tá tirando... Meu Deus do céu. Bora lá, então, Garena. Vamos. É, vai vir... Ah, meu Deus. Mochila, cara. Ô, Garena. Você não vai com a minha cara mesmo, não, hein, doido. Ave Maria, tropa. Ó, meu Deus, cara. Conseguimos logo a camisa da prosperidade, doido. É, eu não sei se eu reclamo ou se eu acho bom, né, família? Vamos aqui na sequência, então, ó. Tem mais caixa de item. Prolepãozera tá abrindo ali, ó. Meu Deus, que cara é feia. Dá miséria, doido. Ó, vamos lá, então. Caixazinha do Tolkien. É, caixa do Tolkien do dragão. Não tá dando sorte, não, minha tropa. Vamos. Jazz. Meu Deus, tropa. Tênisão do Jazz clássico. Insanamente insano. Vamos. Ah, meu Deus. O que a gente ganhou, tropa? Mestre do asfalto. Ué, ganhamos... Que isso, tropa? Tô entendendo? É nada, mano. O que que tá acontecendo? Agora ganhamos a calça da Valkyria. Mas o que que a gente... Ai, cara. Ganhamos sapato, mano. Ó, que sapato feio da miseira, doido. Ó, vamos aqui, então. Não vamos reclamar, não, né, minha tropa. Bora abrir os pacotes que a gente conseguiu, né? O primeiro aqui, né? E não menos importante. Pacote da Chama Violeta Vermelha aí, ó. Dragão Violeta. Conseguimos também aquele Diamante Royale do Hype. Pacote Comandante Furiosa. Muito insano. Conseguimos o pacote dos Maníacos ali também. Daquele modelo, meus crias. Conseguimos a Rainha do Box. Não poderia faltar. Conseguimos o pacote Griffin, que foi a Eloha que selecionou aí também. E conseguimos o pacote Viajantes do Carbono. Mano, muito, muito brabo. Vamos montar uma combinaçãozinha, minha tropa. Cê tá doido? Lepãozera combinaçãozão, minha tropa. Não dá. Vou até colocar uma skin feminina, doido. Acho que a gente pode montar aí com uma skinzinha feminina. Bora aqui de Kelly. Depois a gente troca aqui, ó. A habilidade passiva. Vamos deixar o nosso... Ah, depois eu mexo com isso daí, mano. Vamos montar a skinzinha braba pra deixar nessa conta. E que é isso no cabelo dela aqui, minha tropa? Não entendi. Foi nada, doido. Ó, bora deixar aqui uma pintura facial. Não. Que mais que a gente vai querer? Ó, essa blusa daqui que já é a dela, né? Ó, tropa. Ficou legal essa combinação, hein, mano? Porém, esse daqui eu acho que combina mais, né? Vamos tirar essa máscara da miséria. Ou máscara feia, doido. Ave Maria. Ó, esse daqui fica bufando. Ih, não quer skin bufando não, garina. Sai de mim, ó. Vamos ver aqui. É, tropa. Tô achando que a gente não vai achar nada que combina, hein? Ó, tem essa skinzinha vermelha do apelo aqui também. Porém, a gente ia ter que trocar a blusa, né? Ó, tem essa daqui que foi dada de graça. Não, eu queria colocar uma que eu ganhei, tropa. Cadê? Essa blusazinha amarela aqui. Essa daqui fica insana, mano. Vamos ver agora uma calça, né? Calça pra deixar vai ser difícil, hein, doido. Ó, se bem que essa daqui combinou. Mas é a calça dela mesmo, por isso que combinou, né? Ai, não é burro não, né, ponzeira? Ó, vamos colocar aqui um sapato. Sapatinho swift, não. Ó, essa daqui já ficou hypada, meu pivete. Que isso, mano. Conseguimos aí montar uma combinaçãozinha feminina também. Conseguimos muita coisa boa. Emantizão dançando com cachorro. Mochilinha, mano. Liberamos mochila. Asas roxa. Muito braba. Caixazinha de loot. Alegria do Natal. Conseguimos ali também, mano. Ó, um paraquedas aqui. Mais ou menos, mais ou menos. Não era o ideal, né, tropa? Mas, enfim, cara. Conseguimos aí também, ó. Granadinha de gel. Muito braba. Granadinha do granizo, né? E conseguimos também aquela explode coração, mano. Enfim, minha tropa. Quem gostou desse videozão, gemando a conta dos inscritos humildes. Já sabe, né, mano? Comenta muito aí pra mim. Não esquece de deixar o seu ID nos comentários. Se inscreve no canal também. Videozão todo dia, às 18 horas. Ajudando o inscrito humilde. Enfim, minha tropa. Fico por aqui. Um abraço do Leponzeira. Valeu. Falou. E fui. oso時間 do Leponzeira. E foi. E foi. Obrigado.